No próximo programa Por Dentro da História, a flora da Mata Atlântica. Entrevistamos o inventarista de plantas Rodrigo Freitas para conhecer sobre o seu trabalho com a flora da Mata Atlântica em Nova Friburgo e região. O resultado de suas expedições tem auxiliado pesquisadores de diversas universidades do país. Além de informações sobre as plantas de altitude, imagens surpreendentes da vegetação nas montanhas. A Flora da Mata Atlântica. Estreia no dia 17 de julho às 21h com reapresentações durante a nossa programação. Luau TV, o seu canal com a história de sua cidade e região.